Significa uma mudança de estratégia. Vamos derrubar os botoqueiros logo e cuidar do resto dos patinadores. Não tentem marcar sozinhos e o jogo é nosso. Tomem cuidado lá dentro. É a mesma regra para eles. Vai ser jogo duro. Mas basicamente é o mesmo jogo. E o time com mais força vence. Vai dar tudo certo. Vamos lá, é isso aí. Rusty, Rusty, espera aí. Rusty, espera um pouco. Rusty! Escuta. Estava falando do contrato deles. Por que os outros estão sendo consultados para jogar sem as regras das faltas e estão me pressionando para sair? Eu não sei. Mas não dá para fazer o que te mandam. Para o seu próprio bem, cai fora. Eu... Não quero deixar os caras jogarem em Tóquio com as regras desabando... Jonathan, o que você quer, não importa. Pense nisso. Fizemos isso em câmera lenta para mostrar o impacto de seus golpes nos jogadores adversários. Ah, sim, ótimo. Queremos que aprove as sequências. Ah, está. Está... Está muito bem para mim. Qualquer coisa. Eu só... Não entendo por que precisam de mim aqui. O pessoal da energia quer que você fique satisfeito. Então, não foi uma tomada maravilhosa? Foi, sim. Sou maníaco por estatística. Não é perverso. Tem alguma coisa para eu tomar? Toma, aqui está. Pegue um. É estatística, não é? Sim, o maior número de pontos marcados no único jogo, 18. A maior velocidade da bola quando foi pega por um patinador, 200 km por hora. Maior número de mortes... Por favor, não faça isso. Ah. Maior número de mortes, 9. Roma contra Pittsburgh, dezembro do ano passado. O maior número de jogadores e substitutos colocados fora de ação por um único jogador no único jogo, 13. Um recorde mundial. Cortesia da sua pessoa. Há estudos sobre os fanáticos em estatísticas do rollerball. Alguns vão para a pista, mas eles não tiram os olhos do placar. O que é isso? Quanto a mim, eu sempre pensei se um jogador de rollerball se via como uma classe diferente. Alô? Pausa. Eu sou o Jonathan, sorriso. Eu gostaria... Isso, isso, isso é pra mim, é? Muito astuto, sim. É seu anúncio de aposentadoria. Seu especial já está agendado e foi anunciado no mundo todo. Tem que ler isso como parte do programa. Que tipo de pílula me deu? Eu te dei afrodesíaco puro, tá? Fica-se, divirta-se. Vamos terminar logo, eu quero ir pra casa. Você está sendo gravado. Você está se sentindo tonto? Não, eu estou bem. Por que você... não lê... Ah, tá, você quer isso, não é? Está tornando as coisas muito difíceis para mim. Em quantas... em quantas missões você já esteve, Death? Cada um tem seu talento, você deve ter estado em muitas. Muitas garotas já ficaram comigo, você sabe disso. Nunca se importou. Mas eu tive pensamentos estranhos sobre você. Será que... não, lhe deram relatórios sobre mim? Por favor, Sr. Jonathan. É, muitas coisas aconteceram comigo, Death. Muitas coisas. Muitas coisas aconteceram com você? Você está péssima. Está péssima. Vem. Não devia tomar o que vão te dando assim, sabia? O que? Nada que machuque. Você confia demais nas pessoas. Já pensou nisso?